Salve salve galera, essa é mais uma edição do Almanacs Coleções E galera, eu sou o Ricardo Ribeiro E galera, esse aí é o vídeo rápido, tá? É mais um vídeo de agradecimento, tá? Queria agradecer aí ao amigo Wesley, Wesley Mendes, tá? Ele tá sempre comprando aí quadrinhos, formatinhos aqui no Almanacs Coleções, tá? Quero agradecer a ele e mostrar o que foi vendido galera, tá? Um vídeo, um testezinho, um testezinho de agradecimento, né? Mais uma venda feita aí no canal, tá? Antemão, quero trazer boas vindas, tá? Aos novos inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, beleza? E sem mais delonga galera, é o seguinte, tá? Ó, uma das vendas, tá? São três edições, a primeira foi essa edição aqui do Homem-Aranha número 105, galera Fim de uma Era, a última aventura do uniforme negro, né? Essa capa sensacional, tá? De Tudy McFarlane, linda, tá? Ele marcou a época Daí eu vou fazer semana com vocês, os especiais, tá? Que durante a fase do Aranha, foram vários especiais aí Com... do melhor, né? Tudy McFarlane, beleza? E essa aqui, ó, edição número 105, ó, inteirona, tá? Inteiramente desenhada, tá? Ó, ó O argumento de David Michelin e a arte de Tudy McFarlane Isso aqui é a estreia de Venom, galera, ó Ó, ó, tá? Tava aí Foi mais um quadrinho vendido aqui no Manax, beleza? Ó, Homem-Aranha número 105, pela Abril Tá? Formatinhos nostálgicos, galera E... X-Men extra número 1 O que, gente? Olha, isso aqui marcou a época, tá? Capa linda por Dilly Lombadinha quadrada, tá? Muito lindo, ó 160 páginas de ação interrupta, galera, tá? Acontece tudo nessa edição O Confronto Definitivo com Mojo A origem de Shutstar e a volta de Longshot, ok? 160 páginas, muita coisa maneira Arte sensacional de Dilly, galera, ó De parar o trânsito, muito maneiro, tá? Uma guerra, né? As aventuras dos X-Men contra Mojo Muito show Vale a pena, tá? Isso aqui, ó Uma compra feita pelo amigo Wessels Lens Um abraço, tá? Ó, X-Men número 1 Extra Lombadinha quadrada Muito show Deixa eu ver o ano de publicação disso aqui 95 Deixa eu confirmar aqui 95 Da Marvel Muito jogo pra gente aqui no Brasil, né? X-Men Extra número 1 E X-Men anual número 2 100 páginas imperdíveis, tá? Arte de Dilly Ok? Ó Muito massa Ó Isso aqui Nossa, isso aqui de parar o trânsito, galera Muito massa Ó Muito show Ok? Isso aqui é uma compra feita pelo amigo Wessels Mendes, galera Então esse é o vídeo mais rápido, tá? Um vídeo de agradecimentos Feita aí a compra do amigo aí Bom Pra gente fechar Pra gente iniciar aí A semana no canal, beleza? Esse é o vídeo mais curto O vídeo de agradecimentos, tá? Edição número 2 Esse aqui é uma edição de Acho que é 95 também, galera Deixa eu ver aqui, ó 95 Marvel Tá? Sem páginas imperdíveis Ok? X-Men anual 2 Beleza? É um vídeo mais curto Um vídeo de agradecimento Tá? Mas não menos importante Beleza? É... Pra completar aqui, galera Eu queria completar aí Eu queria fazer a imensão Dos canais parceiros aí Tá? Dos canais do Pedro Neto Pedro Neto Bez Do... Os canais Porta da Lua Alves Nascimento Tá? Lucas Lima E Collection É um papagaço Beleza? Ok? Peça aí que ative Suas notificações Não deixe o YouTube Tirar suas notificações, galera Beleza? Se inscreve no canal Vamos se inscrever no canal Acompanhe O Amazonas Com o Sonho Facebook E Instagram Beleza? E quem gostar Deixe seu like Deixe seu joinha Tá? Eu vou ir ficando por aqui É um vídeo mais rápido Mas não menos importante Pra gente começar bem a semana Valeu Um abraço a todos E até mais E até mais